Bom dia, bom, eu venho falando muito nos grupos do WhatsApp, sobre contratação, sobre negociações do Corinthians. O senhor Roberto de Andrade, incompetente, o homem que vira o Instituto de Esporte Clube Corinthians Paulista. O senhor é o pior presidente pós-Dualib, aliás, só o pior que o senhor, só o senhor do Alib. O senhor vendeu 140 milhões de jogador, em reais de jogador, gastou 68. O clube faturou 420 milhões de reais até setembro e atrasou salários. Como o senhor fala que não tem dinheiro para contratar? A nossa dupla de zaga, senhor do Alib, o senhor arrecadou mais de 60 milhões com Felipe e Gil. Gastou 6 milhões com o Balbuena e 500 mil com o Wilson. Só um exemplo. Agora, o senhor quer montar um time? É fácil, senhor Roberto, o senhor, desculpe, Roberto Alib, Roberto de Andrade é a mesma coisa, é tão ruim que vocês são. Isso aqui, o senhor Roberto de Andrade, talvez o senhor não conheça. É tradição, senhor Roberto, isso aqui é sagrado. Isso aqui, o senhor Roberto de Andrade, é respeito. É o campeão da Libertadores Invicto, é bimundial. É um clube que tem mais de 30 milhões de torcedores. Somos maiores que a população da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Somos a marca mais valiosa da América. E como que o senhor não consegue montar um elenco, o senhor pode me explicar? Explique pra nós, torcedores, que pagamos ingressos.